Então vamos dar sequência, vamos fazer uma função que vai pegar esses dados que nós temos aqui em cima, que foi passado para essas variáveis e mandar as informações lá para o banco de dados, gravar elas no banco de dados. A função que grava as informações é MySQL Carry, então nós vamos voltar a utilizar ela aqui para ela gravar as informações para lá. O que nós vamos passar aqui dentro de parâmetro para ela? As nossas variáveis aqui, qual banco de dados ela vai gravar essas informações, qual tabela, qual que é a senha do banco, então tudo aquilo ali eu tenho que informar aqui. Antes eu coloco um parâmetro que chama insert, inserir aí, int, vai inserir para mim em qual banco de dados, aí eu vou colocar o nome do banco, mas eu não preciso de pôr o nome dele aqui, por quê? Porque eu tenho uma variável que vai fazer isso, o nome da variável é base underline dados, então para isso que serve as variáveis. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou concatenar ela com a tabela, qual que é a minha tabela, usuários, que está na minha variável tabela, o que mais que eu tenho que passar? Os valores, eu coloco aqui o valos e começo a passar aqui, entre parênteses, os valores para ele, que é o quê? O nome, o e-mail e assim por diante. Eu vou colocar aqui um parâmetro que chama null, deixa eu colocar ele aqui, null, deixar aqui embaixo, e vou separando sempre por vírgula, passo aqui para a minha base aqui de dados, meus valores, as minhas variáveis, quais variáveis eu tenho que passar? O nome, o que mais eu preciso de informar? Eu preciso de informar o e-mail, o usuário e a senha. O que são isso aqui? Eu estou falando que ele não vai deixar nulo os campos em que eu tenho aqui no meu cadastro, que é o nome, o e-mail, o login e a senha. Tem que ser o mesmo nome aqui que nós demos para as caixas ali. Na verdade, elas já estão recebendo aqui umas variáveis, então eu estou passando essas variáveis que eu dei aqui, que recebe o que foi capturado por aquelas caixas de texto. Então, é a minha variável, o nome, a minha variável, sempre entre aspas simples, e-mail, que nós colocamos lá em cima, foi e-mail, não foi e-mail, e-mail. A minha variável, o usuário e a minha variável senha. Deixa eu ver se é isso mesmo, é isso. Usuário e a minha variável senha, que eu esqueci aqui do cifrão. Lembrando que se é variável, eu tenho que colocar o cifrão antes. Prontinho. Então, seria basicamente isso aqui. O que mais que ficou faltando? Aqui eu tenho que fechar a aspas do parâmetro insertTool, e eu tenho que ligar isso aqui com o meu banco de dados. Para o meu banco de dados conectar, eu preciso de passar esses parâmetros, que é a senha dele, o login, e isso está onde? Está guardado dentro da variável link. Então, ao invés de eu digitar aquilo tudo, eu simplesmente mando aqui a minha variável link como parâmetro. Prontinho aqui. O que eu vou fazer nisso aqui? Eu poderia fazer o seguinte. Se ele conectasse, ah, mandasse uma mensagem para o usuário, conectasse não, se ele realmente gravasse essas informações no banco de dados, dava uma mensagem para o usuário falando que a inserção ali no banco foi executada com sucesso. Então, vamos colocar uma condição para receber isso aqui. Vou colocar aqui, if. Vou abrir o meu parênteses e vou fechar ele aqui. Então, se isso aqui for verdadeiro, se isso aqui der certo, retorne para mim uma mensagem falando que foi inserido com sucesso. Então, vou usar o print novamente e vou colocar aqui uma mensagem. Vou colocar ele em um parágrafo aqui. E vou colocar um título para ele. Depois a gente vai entender por que esse título aqui. Na verdade, aqui seria uma classe. Não vou colocar ela por enquanto, não. Isso aqui é porque se eu quiser editar esse texto através do meu CSS, eu posso fazer isso. Eu crio uma classe e passo para ele. Mas não vou complicar por enquanto com isso, não. Depois a gente vê isso. Vou só colocar aqui a inserção. A inserção foi executada com sucesso. Beleza. Então, se... Não tenho parênteses. Se ele realmente executar, se acontecer aquilo ali em cima, se ele gravar as informações, ele me dá essa mensagem. E depois que ele me mostrar essa mensagem, ele tem que retornar para a minha tela principal, para o meu índex. Então, eu vou fazer o seguinte. Print. E vou pedir para ele dar um refresh. Vou colocar aqui uma tag, né? HTML, por isso aspas. HTTP. Que é para onde ele vai me redirecionar. Vou usar o parâmetro exp. Que nós usamos na outra. E aqui eu peço para ele dar um refresh. Cuidado que não é aspas ali, né? Para colocar o refresh é aspas simples, aspas única. Em quanto tempo? Quero ir em 3 segundos. E aqui eu passo a minha URL. A minha URL vai ser para a página index.php. Beleza. Prontinho. Fecho aqui o... Travou. Fecho a aspas. Index.php. Tanto marcado para daqui a dois dias. Teremos Brasil e a Bahia. Meu bugou. Está com essa janelinha aqui na frente. Mas vou descer aqui para vocês verem aí como que ficou. Então, se isso aqui realmente for gravado, ele me dá essa mensagem falando que foi gravado com sucesso. E me direciona aqui, né? Depois de 3 segundos, volta a me enviar para a página index.php. Na próxima aula, a gente faz a condição contrária que é o else. Tchau. 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 Tchau.